Fala pessoal, tudo bem? Prazer enorme receber aqui meu amigo Felipe Macedo da Corbiz. Esse cara é um amigo que o e-commerce me deu de presente, um cara pelo qual eu tenho uma profunda admiração. Bem-vindo Macedo. Fala Samuco, como é que você está cara? Um prazerzão estar aqui com você hoje. Uma vontade de te dar um abraço danado, mas a gente acabou não conseguindo. Legal, cara. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que uma indústria precisa pra iniciar uma operação de E2C? É uma quebra de paradigma, eu não uso muito essa palavra, mas exige muitas mudanças, não só comercial, não só mudança operacional, não só mudança de logística, mas principalmente mudança cultural. Acho que esse é o grande gargalo geralmente de uma indústria. Por exemplo, uma indústria, geralmente, não são todas, mas elas não estão acostumadas a trabalhar com cultura e mindset ágil. Os processos são mais morosos, são mais lentos. Eles não têm aquela cultura de fail, learn faster, que eu acho que é essencial para qualquer um e-commerce ou para o digital. Então, assim, eu acho que essa mudança cultural é a primeira coisa, mas não só isso. Por exemplo, alguns desafios operacionais, por exemplo, é a logística, é o faturamento, a tributação. São coisas que eles não estão acostumados. Às vezes, a indústria está acostumada a pegar produtos em lote e vender em lote. Então, às vezes, nem o RP dele está preparado para faturar um produto, um SKU. A logística não sabe fazer picking de um produto. Então, assim, existem algumas mudanças também operacionais que são muito importantes. E, por último, eu acho que o mais desafiador aí, não o mais, mas um dos mais desafiadores, vai ser como fazer marketing. Eu acho que a indústria está muito acostumada a fazer um marketing totalmente diferente, de uma forma bem focada no produto, né? E eu acho que quando ela passa para o varejo, para o DTC, para o Direct to Consumer, né? Eles precisam focar totalmente na experiência, né? Acho que esse é o grande diferencial, inclusive, para eles. Então, acho que são alguns pontos, assim, a gente podia falar vários, né? Mas acho que esses são os principais, assim, os culturais, operacionais, parte de marketing, acho que são coisas bem importantes. Acho que você usou uma palavra que deixa bem claro, né? O que é essa mudança para eles, que é realmente uma quebra de paradigma, né? O cara estava, de certa forma, numa zona de conforto ali, né? Lidando só com a venda para o atacadista, para o varejista e, de repente, ele está lidando com um público que é mais exigente, né? O consumidor, ele é um público completamente diferente que não aceita, né? Não aceita muito bem essa coisa de não ter um bom relacionamento, de não se relacionar bem. E aí, você matou com a história do marketing, né? Tem uma mudança gigante a respeito de como a empresa se posiciona quando ela fala com o consumidor final. Se você puder contar um pouquinho mais sobre isso, acho que é muito legal. Qual que é a grande diferenciação para um DTC ter um sucesso, né? E a grande vantagem, né? Eu acho que ele... A grande vantagem é ele poder oferecer a experiência de ponta a ponta do produto e não só venga do produto, né? Só que a experiência de ponta a ponta muitas vezes está atrelada a ter um saque muito bom, a ter um atendimento muito... O atendimento vai ser crucial. O relacionamento com o cliente é crucial. A parte de benefits, né? De rates and benefits, de saber agrupar os seus clientes, saber falar com a pessoa certa, de customizar a experiência, são coisas que provavelmente vão ser grandes desafios para os varejistas. E aí, óbvio, a cadeia muda, né? Como você está falando direto com o final, cara, você tem que fazer um bom trabalho de atração de tráfego, né? Você tem que trazer essas pessoas para dentro do seu canal, você tem que trabalhar muito bem a conversão desse tráfego, você tem que... Enfim, você tem que ter... Atrelar os benefícios indiretos, intouchable, né? Do seu produto, que geralmente as indústrias não estão muito preocupadas com isso, até porque ele vai passar para o varejista e essa é a função do varejista. Esses desafios do marketing e do relacionamento, principalmente, eu não falaria nem marketing, né? Eu acho que seria relacionamento e experiência. Eu acho que que são os mais importantes nesse cenário aí de D2C. Como é que uma indústria pode, então, operar D2C, especialmente evitando o conflito com outros canais, né? A gente sabe que tem outros canais no ecossistema deles, como é que faz para operar sem gerar tantos problemas, tantos conflitos? Esse é um desafio. Esse talvez seja um dos maiores desafios, porque, de novo, é a parte cultural do negócio e da indústria, da cadeia, né? É muito comum, seja uma indústria, às vezes, que tem uma rede de franquia, por exemplo, que não deixa de ser um B2C, ou seja, a indústria mesmo pura vendendo por final como uma fabricante de linha branca, por exemplo, ou de celulares, né? Como é que ele não quebra essa cadeia? Sim, inegável que a indústria vai ter alguns problemas. E problemas, que eu digo, no sentido de reclamação, de achar que os principais clientes deles vão achar que eles estão fazendo concorrência. E esse é o papel do varejista até, né? Eu acho que faz parte de defender também o mercado dele, mas existem algumas boas práticas que podem ajudar a evitar isso. Por exemplo, uma boa estratégia de pricing. Quem já estiver preparado, quem está cuidando do preço, quem tem uma padronização de preço dentro da indústria, já marca um golaço. Geralmente, ele vai vender com um preço igual ou superior. E os benefícios não são só o preço quando a gente está comprando da indústria, né? Então, o usuário também entende isso. Então, assim, se você tiver uma estratégia de pricing estruturada, já é um golaço. Você já começa a estruturar o D2C muito bem. Outra coisa que eu gosto muito, que eu vejo as indústrias fazendo, são eventos de co-marketing, né? Então, por exemplo, você pega muitas vezes a receita gerada nesses canais e distribui com seus clientes e ajuda eles a também a potencializar os canais digitais deles ou algumas coisas do tipo, fazendo eventos, seja o que for, né? Basicamente, essas ações de co-marketing são muito interessantes. E, por último, eu acho que incluir os clientes dentro dos canais digitais, gerar benefício exclusivo para a logista a partir de uma operação digital também ajuda muito, né? Mas, assim, a parte essencial do negócio é você não passar pernas, não vender mais barato que não quebrar sua cadeia, de fato, com preço. Um outro ponto é, o mundo está mudando. As empresas estão mudando, as indústrias estão entendendo que eles precisam fazer essa ponte direta com o varejista como um canal adicional. Então, eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que o varejo vai começar a entender que isso vai ser padrão. Um exemplo é a Nike, né? A Nike, pô, tem uma venda forte em alguns marketplaces, né? Apesar de ter uma história recente de que eles saíram de alguns, mas eles têm uma história muito forte com o marketplace e, bem ou mal, eles vendem... A expectativa de venda do ano que vem para eles de D2C são de 25 bilhões, né? Então, pô, é um puta negócio para eles, né, cara? Então, assim, eu acho que isso é um novo mundo, assim. Eu acho que no Brasil a gente tem alguns entrados nessa hora, como você sabe, acho que o mercado é um pouco mais imaturo em relação ao D2C. Mas se você vê o mercado americano, por exemplo, é super comum uma indústria ter um D2C. Assim, quem não tem, geralmente está com uma parte da estratégia faltando, assim. Então, é... Eu acho que... Eu acho que são esses pontos que tem que tomar atenção com essa guerra de conflito de canal. Aí, acho que são os pontos mais importantes. O fato de vocês terem posicionamento em várias localidades diferentes, em vários países diferentes, acho que dá uma visão bem legal. Não sei se teria algum caso interessante de um outro país com D2C que vale a pena você contar se é diferente, se tem menos conflitos, tem mais conflito. Eu atendo a dois clientes que são D2Cs, que são da América Latina inteira. Eu atendo toda a LAS e LARNORF, né? América Central para baixo. Eu atendo a Whirlpool e atendo a Motorola. Tem alguns outros, mas acho que esses são os mais relevantes, né? Ambos entenderam que essa estratégia pode mudar o indicador deles, não só de vendas, não é isso, não só olhando margem, mas a relação que eles vão construir de marca com o cliente. Então, assim, eles estão apostando muito, muito, muito no D2C. E eu acho um baita golaço para ambas marcas, porque, você vê, o Whirlpool começou no Brasil com compra certa, que era um clube de benefícios, né? Que hoje é um monstro. Mas hoje eles entenderam que o D2C para eles é parte essencial do negócio. E em outros países, por incrível que pareça, por exemplo, eu tenho bastante relação com o México, que é um país grande, que é um mercado grande, né? No México, a gente vê menos conflito entre canais do que no Brasil. É muito curioso isso, né? Porque, teoricamente, teoricamente não. É um país que está muito menos desenvolvido em e-commerce. É muito engraçado, tá? Por exemplo, o Google Shopping chegou no México faz um ano. Tipo, lá eles têm pouquíssimos meses de pagamento, não existe um sistema de antifraude. Então, assim, é um mercado muito não desenvolvido em relação ao e-commerce, que está crescendo muito rápido. Mas, por exemplo, eu não vejo esse conflito de canais da indústria e do varejismo. Então, eu acho que a cultura mesmo, eu acho que tem muita coisa que é culturalmente diferente dentro de um país para o outro. Eu acho que no Brasil a gente tem desafios grandes por conta da cultura, tá? Para a gente finalizar, então, eu queria saber quais são as principais vantagens do D2C, mas não só do ponto de vista da indústria. Eu queria ouvir do ponto de vista da indústria e também para os consumidores. Deixa eu fazer uma reflexão aqui, que é tanta coisa, né? Mas, bem, para a indústria, a gente tem os mais tangíveis, né? Que, obviamente, quando você vai direto no final, você tem uma margem muito melhor, muito mais expressiva, né? E, assim, esse é um ponto de alerta, né? Às vezes o D2C acha, puta, legal, eu vou ter uma margem maior. Mas isso também significa um investimento maior, tá? Exato. Então, assim, todos os investimentos que a gente acabou de falar de experiência, de atendimento, de logística, não é que você vai nadar na sua margem maravilhosa de indústria direto para o final, não. Mas existem alguns Cs aí que a gente tem que colocar na conta, né? Mas ainda assim é um benefício, né? A verdade é que a margem é muito mais atrativa quando você vende da indústria direto para o final. Um outro ponto que eu adoro, né? Que é onde eu trabalho, que é onde eu me divirto muito, inclusive, é que a indústria consegue oferecer uma experiência completa para o usuário, né? Então, assim, não tem mais... O engajamento com a marca é muito maior, porque não tem aquela fricção, aquela disputa do varejo de estar vendo o seu produto e o do concorrente do lado, né? Então, você consegue fazer a oferta de ponta a ponta. Você consegue oferecer todo o mix de produto. Você consegue oferecer toda a experiência de atendimento desde o momento que ele faz uma pesquisa no Google até o momento que ele vai precisar de um suporte técnico, ele vai precisar de um atendimento. Então, assim, você consegue atender a jornada inteira. Tem gente o ente total. Total, total. E o que isso gera, né? Isso gera uma coisa que a indústria sente muita falta, que hoje são os dados do usuário. Então, por exemplo, a indústria não sabe os desejos, os seios, não sabe o que o usuário procura, o que gera valor para o produto dele. É difícil. Existem pesquisas e mais pesquisas, mas, na verdade, o celular está lá na ponta. Tipo, quem sabe essa informação, quem tem esses dados, são os varejistas. Então, trazer isso, por mais que seja uma amostra, putz, pode gerar insights maravilhosos, não só para o canal do D2C, mas para toda a produção que você abriu, para o desenvolvimento de produto, para o processo de, sei lá, às vezes de embalagem de produtos, qualquer coisa. Então, assim, eu gosto muito dessa parte de trazer a experiência completa, colher dados e melhorar o produto, e melhorar o processo. Então, eu acho que isso é genial. Tchau.